E se precisar, é só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai, é só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua... E se precisar, é só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai, é só a chama Não é sobre religiosidade